CLMBRASIL.COM.BR Todos os dias, diretamente na sua mão. O plantão CLM Notícias informa. Israel lança ataques aéreos em Gaza após confrontos de fronteira com palestinos. As Forças de Defesa de Israel, o IDF, lançaram ataques aéreos em vários locais na faixa de Gaza neste sábado, após confrontos de fronteira com palestinos, de acordo com relatos da mídia israelense e palestina. A ofensiva vem em resposta a confrontos ocorridos horas antes na fronteira, nos quais um soldado israelense ficou gravemente ferido. Os primeiros ataques em enclave foram registrados por volta das 23h30, hora local de Israel. Vídeos mostrando as explosões de mísseis, ao atingir a terra, começaram a circular nas redes sociais. Os caças atacaram quatro locais de produção e armazenamento de terroristas do Hamas, confirmou o IDF em um comunicado. O exército israelense também indicou que por volta da meia-noite, eles decidiram enviar reforços para a divisão de Gaza. Neste sábado, centenas de palestinos se reuniram na área da fronteira fortemente fortificada, onde alguns tentaram escalar, acerca de outros jogaram explosivos contra as tropas israelenses. Disse o exército israelense. Os militares responderam com meios de dispersão antimotins, incluindo, quando necessário, fogo real. O exército israelense acrescentou que dezenas de palestinos também ficaram feridos em meio ao tiroteio, dois deles gravemente, incluindo o menino de 13 anos. O exército israelense prometeu continuar a responder vigorosamente aos ataques de Gaza e responsabilizou o Hamas, grupo terrorista, por tudo que está acontecendo no enclave. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.